Oi gente, tudo bem? Boletim Redgués lá no ar em edição extraordinária, espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui hoje pra falar de um assunto que permeou as redes sociais, o Twitter, o YouTube, durante toda essa sexta-feira, que foi o choro do Marcos Mion ontem ao vivo durante a Fazenda. Pra quem não tá acompanhando muito o reality, eu devo lembrar que durante essa semana teve vários percalços aí no caminho da direção, da produção da Fazenda e do próprio Marcos Mion. Na segunda-feira, ou na terça-feira, se eu não me engano, os fãs da Mirella mandaram um carro de som pra lá pra avisá-la, alertá-la sobre as companhias dela no jogo e tal, pra se afastar de algumas pessoas e tudo mais. Ou seja, informações externas entraram no jogo e isso sempre é complicado quando se fala de um reality de confinamento diário e que desperta paixões, como é o caso de a Fazenda, que tem acontecido durante essa semana, né? Aconteceu durante essa semana e também pelo fato de a Fazenda estar quase batendo 20 pontos de audiência, ganhando da Globo praticamente todos os dias. Na última quinta-feira, se eu não me engano, ontem no caso, deixou o Big Brother Brasil em segundo lugar, se isolou na audiência em primeiro lugar. Então isso tudo mexe muito com os ânimos de todo mundo, né? Nessa situação, além do carro de som pra Mirella, houve um erro na prova do Fazendeiro da quarta-feira, se eu não me engano, que é na quarta ou na terça-feira, a prova do Fazendeiro. E aí também comprometeu toda a situação. As redes sociais foram pra cima da Record pra corrigir esse erro. E ontem à tarde, no meio da tarde, a votação foi interrompida. E na edição de ontem de A Fazenda, em um programa apenas, foi realizada uma nova prova do Fazendeiro, a formação de uma nova roça, e ao mesmo tempo, em uma hora, uma votação relâmpago pra fazer uma eliminação, ainda ontem, diante de tudo que aconteceu. O fato é que, no meio do programa, o Mion acabou conversando com as pessoas. No início do programa, já ele admitiu o erro de toda a equipe, toda a produção, da direção, e dele próprio, fazendo meia-culpa ali na condução de como rolou a interpretação do que ele falou no momento da prova. E no meio dessa explicação, ele se emocionou e disse que passou por uma semana muito difícil, que é muito intenso, que acontece por ali e tudo mais. Bom, acho que, da parte da Rede Gerson, vocês sabem como é que eu trato os assuntos aqui, como é que eu trago os assuntos aqui pra serem debatidos. Acho que outros canais já trouxeram uma análise bem ampla sobre a questão dos erros da prova, da demora da Record em reconhecer o erro e reiniciar todo o processo, do fato de também ter feito tudo num programa só, né? A formação da roça e a nova eliminação, muito por conta do Hora do Faro ser gravado na sexta-feira, e eles precisarem liberar essa pessoa pra ter conteúdo pro Rodrigo Faro no domingo. Então teve várias questões, muitos canais já abordaram tudo isso aqui de várias formas. Eu quero me concentrar na questão do Marcos Mion e do choro dele ao vivo, que pra mim transmitiu muito a pressão que ele também sofre enquanto apresentador de um formato que move multidões, move paixões, faz as pessoas ficarem realmente bastante exaltadas. E ali, vendo o vídeo dele, eu quero prestar muito a nossa modesta aqui da Rede Gerson, nossa modesta solidariedade ao Mion, por conta do apresentador que ele é e do que ele conseguiu fazer ali naquele momento. Eu acho que a sensibilidade dele de conseguir transparecer, de deixar o público ver que ele também estava num turbilhão de emoções, que ele também estava numa situação bastante adversa ali naquela semana, que ele provavelmente foi muito cobrado pela direção, muito cobrado pelas redes sociais que isso se viu, né? E também com aquela pressão de lidar com aquele momento de resolver todo esse problema num programa só. A emoção do Marcos Mion mostra o quanto ele é apegado a esse programa, o quanto ele se dedica realmente a esse formato e é por isso que ele transformou a Fazenda num novo programa. A partir do momento que ele pegou, ele realmente conseguiu conduzir de outra forma, puxar mais para o público jovem com o jeito dele descontraído, com a capacidade de improvisação que ele tem para o Ao Vivo e tudo mais. Então eu acho que o Mion é um excelente apresentador, mais uma vez ele mostra o quanto ele é um excelente apresentador justamente porque ele deixa transparecer a própria emoção, deixa transparecer também a pressão que ele sofreu em função de todas essas situações que aconteceram durante a semana. E me parece, eu vejo que isso é um ponto muito forte dele, né? É muito fácil a gente tentar querer que o apresentador dê conta de tudo e que ele consiga realmente transparecer sempre uma segurança, uma alegria e uma tranquilidade, mas eu acho que a gente se conecta muito mais quando ele consegue transparecer que ele também tem problemas. Assim como qualquer um de nós, nossos empregos e tudo mais, quando você passa por uma pressão muito grande, por uma semana difícil, é normal que a gente desabe, é normal que isso aconteça. E é muito bonito ver que o Mion conseguiu transparecer isso ao vivo para milhões e milhões de pessoas. Eu falo isso porque, enfim, eu trabalho com essa parte de YouTube e tudo mais, e apresentação ao vivo até há já 4, 5 anos, com públicos muito, muito menores. O máximo que eu consegui na minha vida foi apresentar uma live com 200 pessoas simultâneas. Ainda assim, existe toda uma preocupação em deixar um conteúdo redondo, em criar um programa, criar um formato que consiga que tudo encaixe, que tecnicamente dê tudo certo, que tudo também tenha uma performance diante da câmera que seja muito positiva. Existe essa preocupação o tempo todo, em qualquer coisa, indiferente do tamanho e da proporção. E eu percebo isso, que quando dá alguma coisa errada numa live que eu estou fazendo, alguma coisa assim, que entra alguma reportagem que não era para entrar, que entra alguma coisa que fique diferente daquilo que foi planejado, é frustrante, é difícil. A gente fica sentindo aquilo ali no momento, principalmente para quem é a cara do produto de mídia. E nesse caso, o Mion, ele era a cara desse produto de mídia. Ele é a cara desse produto de mídia. E ele é o cara que, embora tenham havido erros da produção, da direção, da própria Record em gerenciar a situação, ele é o cara que tem que ir para a frente da câmera e falar sobre aquilo ali. Então, toda a minha solidariedade ao Mion, e mais uma vez reiterando, o apresentador espetacular que eu acho que ele é. Ele é realmente um apresentador que tem melhorado ano após ano. A gente vê o crescimento dele desde o tempo da MTV. E acho que essa amostra dele, de que ele também está vivenciando o jogo, em todas as suas emoções, envolvendo pressão e tudo mais, para mim, é um indicativo do quão bom apresentador ele é e quanto ele segura realmente esse rojão de estar na frente da câmera diariamente, assumindo erros, colhendo glórias, fazendo esse momento de nervosismo junto com os competidores e tudo mais, conseguindo conduzir isso, mesmo numa situação tão adversa, em que praticamente tudo deu errado e ele consegue ainda usar a emoção dele, que foi genuína, que deu para ver, que ele realmente estava envolvido com aquilo ali, mas a favor de uma conexão honesta e justa com a audiência. Me aloguei um pouco aqui nesse vídeo, mas é porque realmente eu pensei muito sobre isso durante o dia e queria muito compartilhar essa percepção com vocês. E vocês, o que acharam dessa situação toda? O que acharam da situação do Mion? Comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like e o comentário. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente volta a qualquer momento com o boletim Rede Guesla. Hoje eu dei folga para o NoBari, porque não falei dele nenhuma vez. Mas enfim, a gente continua aqui na Rede Guesla. Tem vídeo a qualquer momento. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente volta a qualquer momento. Até mais.